Meus queridos irmãos, pastor Moabela, e hoje vou falar sobre o tema Como se acabam os sonhos de um homem. Vou ler Gênesis 37, que diz, a partir do versículo 3, que diz E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, Aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José, conhecido como José do Egito, que ele nem era do Egito. No Egito tinha muitos Josés, mas só um se destacou com esse nome. Ele começou a ter sonhos na sua infância. Assim como todos nós, na nossa infância, nós temos os sonhos infantis. Temos os nossos heróis e os nossos sonhos. E os sonhos dos homens, eles começam a serem destruídos já na infância. Muitos deles, seus pais o perseguem, dizem coisas inapropriadas para que a pessoa se sinta mal, a criança se sinta mal. Você nunca será nada. Você é muito feio, você é muito magro, você é muito gordo. Então, qualquer coisa eles podem dizer para que o sonho do homem do futuro comece a ser destruído na sua infância. Vai para a escola e encontra aqueles abusadores fortes que se juntam em grupo para maltratar um. Depois que eu descobri que todos os fortes eram covardes, a minha vida melhorou muito. Porque eles não tinham coragem do enfrentamento físico. Não. É só abusos, abusos, abusos. E muitos professores e professoras veem tudo isso acontecer, mas não tomam nenhuma providência. Um homem está sendo destruído já na sua infância e a escola não toma providência. Não. A professora faz que não vê, o professor faz que não ouve. E assim, na infância, desde a casa até a escola, o menino começa a ser massacrado, dia e noite. Não pode falar nada de bom, não pode falar nada de um futuro brilhante que já venha às críticas radicais. Que a crítica radical começa em casa. E a dialética é negativa. Tudo é não. Ou se eu fosse juntar todos os nãos que eu recebi pela minha vida fora, um dólar cada não, eu seria muito rico hoje. É não e não, e não, e não, e não. E quem diz não, não produz mais do que eu. Sempre foi assim. Eles não produzem mais do que você. Eles são da dialética negativa. Uma coisa que vem de um passado já bem distante. Então, na infância, o sonho do menino começa a já ser destruído. Claro, começa na infância. José sonhou e a desgraça dele foram seus sonhos. Alguém é culpado de sonhar? Não. Depois, entramos na juventude. Na juventude, começa a haver uma disputa sem fim. Quem joga melhor, quem é mais forte, quem corre mais, quem conquista mais garotas. É assim. E o menino que tem sonhos que não são sonhos de verão, são sonhos de uma vida, ele começou a ser massacrado, destruído na sua infância e depois vai para a juventude. Tem que competir com todos. E ninguém olha para o indefeso. É assim. Para o mais magro, para o mais desamparado, para o mais pobre. Ninguém quer saber do mais pobre. Nem o pobre quer saber do pobre. Esta que é a grande verdade. Quando na infância o homem é combatido para que seus sonhos se acabem e na sua juventude também, na meia-idade é que se manifesta mais ainda. Porque ele casou-se, agora ele tem família, tem responsabilidades perante a sociedade, tem muitas coisas para cumprir a sua meta de vida. Porque a pressão sobre o homem tão grande que o homem sendo mais forte do que a mulher fisicamente morre primeiro. Mulheres vivem de 5 a 9 anos mais do que os homens. Por quê? Porque o homem sofre muito abalo mental, perseguições, bullying, todo tipo de desgraça vem para cima do homem. Ele já enfrentou a infância, passou pela juventude, aos trancos e barrancos e chega na meia-idade. Chega na meia-idade e se esforça o máximo. Eu fico pensando, meu pai, que às vezes saia gemendo para o trabalho. Quanta dor ele sentiu. Seus braços foram se encolhendo. E ele era pedreiro. Tinha que pegar em água fria, no inverno, em Rio do Sul, lavando as telhas da casa dos ricos. Eu não desprezo a pessoa por ser rico. Ainda dou graças a Deus que meu pai encontrava trabalho para fazer. Mas o sofrimento foi muito grande para ele. Nunca mudou. E quando o tempo foi passando, a pessoa vai perdendo a saúde, vai perdendo a força. Mas a dignidade ele não quer perder. porque dentro dele foi construído alguma coisa ao longo dos anos e ele quer manter. Então, seus agressores, eles continuam pela vida fora. Porque os agressores do homem são os demônios que usam outras pessoas. Pessoas envelhecem e morrem, demônios não. E o demônio sabe o ponto fraco da pessoa e continuam dia e noite tentando vencer naquele ponto. Quando chega a delícia, aí começam as tragédias da vida. Dores, fraquezas, falta de capacidade de raciocínio em muitos casos. é verdade que muitos homens no final da sua vida produziram coisas extraordinárias. Nikola Tesla mal podia caminhar, mas ainda produzia mais do que todos os homens do mundo na mesma época. Não é interessante? e isso foram com os pintores do passado, com grandes músicos como Beethoven e outros mais que produziram muito na sua velhice. mas a perseguição continua. Os sonhos do homem são combatidos dia e noite para ele não chegar ao seu destino final. Acontece que o homem tem que lutar pelo seu valor, pela sua dignidade, pelos seus sonhos. Há muitos sonhos no cemitério. Foram levados até lá. Foram com os homens que morreram com seus sonhos. Eu não quero morrer sonhando. Eu quero morrer agindo, trabalhando e produzindo. E sempre mostrando que os sonhos do homem se ele deixar que o mal progrida. Mas se ele continuar ele vencerá. Se ele continuar ele vencerá os males da vida. esta é a razão que temos que lutar dia e noite para que no último dia da nossa vida ainda estejamos produzindo o melhor que pudermos. Sabe, meus queridos irmãos e amigos que estão em alguma parte deste mundo maravilhoso de nosso Deus. este vídeo que estou falando parte aconteceu comigo e aconteceu contigo também porque os sonhos de um ser humano só ele é que sabe ele e Deus. Às vezes você está olhando para um menino e não dá nenhum valor para ele porque você não vê nada nele. não vê. Mas não é assim que as coisas acontecem e funcionam. Conheci o caso de um dos maiores homens do mundo um ministro inglês que na sua infância foi salvo por um amigo foi salvo por um amigo que estava morrendo afogado. anos mais tarde ele tornou-se um grande político um homem famosíssimo todos queriam ouvir e o menino que salvou a vida dele estudou medicina um dia o homem famoso adoeceu estava a morte e ele cuidou e a saúde voltou para o grande homem que quando saiu da cama disse não é todo mundo que tem a chance de agradecer alguém por salvar a sua vida duas vezes são combatido muitíssimo dia e noite mas eu sei que o combate vem das profundezes do inferno aonde aqueles que não amam a Jesus Cristo irão morar no futuro quando o inferno também será lançado no lago de fogo não destrua os sonhos de ouvir você que é mãe cuide do seu filho faça dele um grande homem você que é casada cuide do seu marido é uma riqueza que Deus deu a você só você poderá fazer o melhor para ele até muito melhor de sua própria mãe e você que está à beira do precipício cansadíssimo saiba que Deus está à tua procura que Deus te abençoe hoje e sempre amém e amém onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus não deixe seus sonhos se acabarem muito obrigado a todos vocês amém e amém que Deus te abençoe Obrigado.